E aí pessoal, vou fazer nesse vídeo o unboxing e o review do teclado USB com fio da marca Logitech modelo K120 E aqui vocês estão vendo as fotos e as especificações técnicas Então basicamente ele funciona em quase todos os Windows, Linux Kernel 2.6 Você precisa de uma porta USB, é do padrão ABNT2 Então aqui é a caixa que vem o produto, modelo K120 Por ele ser USB com fio, é lógico que você precisa ter uma porta USB livre no seu computador ou notebook Para efetuar a conexão É fácil instalação, sendo plug play Então plugou, funcionou Então aqui vocês podem ver no desenho da caixa Que mostra mais ou menos como é na lateral, a altura do produto Então isso eu achei bem bacana Caso em algumas lojas não deixem você abrir a caixa para ver como é que é o produto Então isso eu achei até que interessante Ele acompanha o teclado em si, mas o manual de instruções Eu paguei em torno de 58 reais na Calunga Mas vocês conseguem também comprar no site da Kabum Que recomendo bastante Digamos que foi um preço bom e acessível E optei assim pela Logitech Pois eu não queria aqueles Multilaser ou aquelas sem marca Então vamos fazer, vamos abrir aqui o produto Ó, eu posso falar que eu estava entre a Logitech e o teclado com fio da Microsoft Aquele modelo 600, que eu também já usei bastante Comparado, né, dele com o teclado da Microsoft É que o da Microsoft, ele vinha com alguns atalhos de multimídia, controle de volume e tal Fora que também, na hora de você digitar Era um pouco mais silencioso e o teclado era um pouco bem mais macio E mais plano também Mas é lógico, ele custava em torno de 100 reais Então estava meio que fora do orçamento E sendo prático assim Tudo bem que aqueles atalhos É um diferencial Mas, assim, no dia a dia Dificilmente Eu utilizava desses atalhos Então aqui vocês estão vendo Aqui o manual do produto Então Algumas instruções básicas Que quase ninguém lê Eu praticamente, eu não leio Bom, voltando Sobre aqueles atalhos multimídia Vocês podem ver que Nesse teclado ele não tem Não sei se vocês viram no último vídeo, né Do unboxing que eu fiz Eu tinha um teclado da Samsung Que tinha esses atalhos Mas quase nunca utilizava esses atalhos E aquele meu teclado antigo Ele acabou quebrando Acho que umas duas teclas parou de funcionar Então eu tive que comprar um novo E que foi essa aquisição Que eu estou mostrando aqui no vídeo Então vocês podem ver que a A partida do cabo E do E do USB Ele assim é bem acabado Bem acabado O produto assim é bem feito Assim eu gostei Eu gostei bastante Até que é um design padrão Mas eu achei assim bem bonito Assim a parte frontal Ou a parte que fica na parte de cima Os teclados também até que gostoso Dizem que é assim silencioso Mas eu posso falar que o barulho da tecla Depois eu vou mostrar para vocês É um barulho assim Não é tão barulhento Mas também não é nada assim tão silencioso Posso falar que está na média Agora a parte de trás A parte de trás parece Um plástico assim Meio vagabundo Tem assim uma borrachinha Para Para não escorregar Na sua mesa Então isso eu achei positivo Agora para você Inclinar Levantar ele Vocês podem ver a parte de cima Eu vou estar mostrando aqui Vai ter que parecer um pouco resistente Mas essa parte aqui Ele parece ser bem frágil Vocês podem ver aqui Ele levantado Mas parece que Se você usar bastante Ele vai quebrar com facilidade Então nesse aspecto Eu achei um pouco frágil A parte de você Levantar o teclado Então Eu chuto assim Mais ou menos Que há um ano Menos de um ano Esse Esse negócio Vai quebrar Então eu acabei Optando O da Logitech Pois é É uma boa marca Que vende Acessórios assim De informática Geralmente Mouses Teclados Com ou sem fio E fora Outros Outros periféricos Então aqui vocês podem ver também O barulho Deixa eu Tentar Dar uma Escutada Aí eu vou tentar levantar aqui Mas acho que Não vai dar para perceber Depois eu vou fazer um outro vídeo Dizem que o design dele É resistente A derramamento De líquidos Mas eu não cheguei a testar E tampouco Vou fazer isso Mas é lógico Vocês tem que evitar Ao máximo Tentar Evitar De derramar líquidos Em cima do teclado Isso Isso é o óbvio Então isso aqui Basicamente A visão dele O cabo Ele tem até que Uma boa Um bom comprimento E aqui A visão do teclado Já instalado No meu Computador Eu vou te falar Que eu usei assim Para alguns jogos E assim E funcionou bem Eu acredito que Não precisa ser paga Assim rios de dinheiro Para comprar um teclado Gamer Esse aqui Atende todas as Expectativas E aqui assim As luzinhas Do Num lock Do scroll lock Do capsule lock Que indica Um led Mais ou menos Tinha alguns modelos Mais simples Da multilaser Que não tinha Essa indicação Então Eu gosto Desse led Então Eu optei Bastante Por esse teclado Da log tech Eu já estou Um bom tempo Utilizando ele Então eu estou Bem satisfeito E aqui Aquele Hub usb Que eu fiz Num review O meu notebook Agora eu vou mostrar Aqui Utilizando aqui O dispositivo Para aumentar A inclinação Do teclado Então ele fica Mais ou menos Dessa forma Deixa eu mostrar Aqui a lateral Como é que ele fica Ele fica Mais ou menos Desse jeito Mas parece assim Que nem eu comentei Antes O aspecto Parece ser Bem frágil Eu acredito Que essa pecinha Vai quebrar Em menos de Um ou dois anos Vai Uma delas Vai estar quebrando Então Vou tentar Se utilizar Poucas vezes Então eu estou Bem satisfeito Com o produto Eu acredito Que foi um bom Custo benefício Agregado A uma boa Qualidade Recomendo Bastante O link Com o anúncio Tanto do Kabum Quanto da Calunga Estarão Na Descrição Então É Basicamente Isso Espero que vocês Gostem do vídeo Comentem Compartilhe E se inscreva No canal Para estar Por dentro De próximos Episódios Valeu Tchau 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 Tchau